Se você está precisando mudar a senha do seu cartão ou esqueceu o seu cartãozinho do PicPay e não sabe como efetuar essa troca, essa mudança de senha, então fica comigo nesse vídeo do Atualizo que eu vou te mostrar como fazer esse procedimento. Mas antes, rapidinho, já deixa o seu like, inscreva no nosso canal, tudo isso é muito importante para nós do Atualizo, tá bom? Vamos lá, roda a vinheta! Mudar a senha do cartão PicPay é possível no aplicativo da carteira digital para Android e iPhone. O procedimento é útil para usuários que esqueceram o código e desejam usar o cartão. Ou para aqueles que tiveram a senha exposta em algum momento e precisam alterá-la para a segurança. A ação é simples e pode ser feita em alguns passos. Para isso, o usuário deve informar os quatro últimos dígitos do cartão e seguir as instruções na tela para concluir a alteração. A seguir, veja como trocar a sua senha do seu cartão PicPay. Vamos lá te mostrar dois procedimentos bem simples que eu tenho certeza que você vai conseguir fazer aí na sua casa. Como alterar a senha do seu cartão PicPay se você esqueceu o código? Primeiro, abra o aplicativo do PicPay e depois toque em Carteira na tela inicial. Tá vendo lá embaixo? Em seguida, selecione o cartão tocando em PicPay Card. Você vai ver ali em meus cartões, vai ver qual o cartãozinho que você quer alterar a sua senha. Deixar um pouquinho na tela para vocês poderem observar. Para continuar, toque em meu PicPay Card. Depois, na parte de serviços, deslize o dedo da direita para a esquerda para aparecer mais opções. Feito isso, toque sobre esse botãozinho. Tá vendo ali em serviços? Botei mais para o lado. Na parte de mais opções é que eu vou apertar ali. Agora, toque em Alterar Senha. Em seguida, vá em Esqueci Senha. Tá vendo do lado ali? Com o cartão físico em mãos, digita os últimos quatro dígitos impressos no cartão no local indicado. Depois, toque no ícone de Check para confirmar. Em seguida, toque sobre o primeiro quadrado exibido na tela e digite a nova senha. Para continuar, toque novamente no ícone de Check localizado no canto inferior direito da sua tela. Para confirmar a ação, é preciso autenticar o procedimento. Você pode fazer isso tocando em Autentic com sua senha ou colocando o dedo no sensor digital do seu celular. Como mudar a senha do cartão PicPay para quem tem acesso ao código? Na tela inicial do aplicativo PicPay, toque em Carteira. Depois, vá em PicPay Card. Igualzinho no começo que eu fiz ali na outra parte. Tá bom? Feito isso, toque em Meu PicPay Card. Depois, vá em Mais Opções. Mesmo procedimento, igualzinho até aqui. Deu? Vou passar então. Continue o tutorial tocando em Alterar Senha. Depois, usando o teclado exibido na tela, digite a sua senha atual. Em seguida, toque no ícone de Check. Agora, autentique a sua senha. Para isso, toque sobre o local indicado ou coloque seu dedo cadastrado no sensor da impressão digital. Feito isso, toque sobre o primeiro quadrado exibido na tela e digite uma nova senha. Tá vendo ali? Autentique com sua senha. Depois, a gente aperta ali. Autentique novamente o procedimento. Para concluir a mudança, toque em sua senha. Em seguida, digite a nova senha. Feito isso, toque em Finalizar no ícone Check. Que é aquele azulzinho ali com o Vzinho. Viu só? Bem simples de fazer dois procedimentos. Um com senha e outro sem a senha. Então é isso, pessoal. Espero ter te ajudado com esse vídeo como alterar a sua senha do seu cartão PicPay. Se você gostou, já deixe seu like, inscreva-se no nosso canal. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Valeu!